Bom dia para quem faz a disciplina pela manhã, boa noite para quem faz a disciplina à noite. Vamos nessa videoaula resolver dois problemas envolvendo trabalho realizado por uma força variável. Primeiro problema, tem aqui o enunciado dele, imagine a seguinte situação. O operário aplica uma força F paralela ao eixo OX em um bloco de gelo de 13 kg que se desloca sobre uma superfície horizontal com atrito desprezível. À medida que ele controla a velocidade do bloco, a componente X da força aplicada varia com a coordenada X de acordo com o gráfico do slide seguinte. Calcule o trabalho realizado pela força F quando o bloco se desloca do ponto X igual a zero até X igual a 12 metros. Então é essa situação aqui. Nós temos um eixo horizontal, temos um plano horizontal onde o operário empurra esse bloco de gelo. Então ele começa empurrando com uma força zero, vai aumentando essa força, vai aumentando essa força até ela atingir 10 newtons. E ela atingir 10 newtons quando ele se deslocou 8 metros. Daí para frente ele começa a diminuir a força aplicada. Vai diminuindo a força aplicada e até chegar à distância de 12 metros. Então o deslocamento total foi 12 metros. O comportamento da força é descrito por esse gráfico aqui, por essa curva que é composta por dois segmentos de reta. Então nós queremos calcular o trabalho realizado. O trabalho realizado é a área sob a curva. Eu poderia dividir esse triângulo aqui em dois triângulos retângulos. Mas eu posso fazer direto com esse triângulo aqui todo. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? Não é base vezes altura dividido por dois? Então vamos fazer isso. Então eu quero calcular a área desse triângulo. Que vai me dar o trabalho. Então é base vezes altura sobre dois. Então base é 12, 12 metros aqui na horizontal. E altura 10 newtons na vertical. 12 vezes 10 dá 120. Dividido por dois dá 60. Então aí está o resultado que nós procurávamos. Então aqui terminou esse problema. Bom, continuando a nossa aula, vamos resolver um segundo problema. Que é um pouquinho mais trabalhoso que o primeiro. O enunciado dele é o seguinte. Imagine a seguinte situação. Uma máquina aplica uma força F paralela ao eixo horizontal em um bloco com massa de 20 kg que se desloca sobre uma superfície horizontal com atrito desprezível. A força aplicada varia de acordo com a equação F de D igual a 7 mais 7 cosseno D mais π Cosseno de D mais π Então o ângulo todo é D mais π E é mostrada no gráfico do slide seguinte. Calcule o trabalho realizado pela força F quando o bloco se desloca do ponto D igual a zero até D igual a 2π Nós estamos trabalhando com ângulos em radianos. O pico da força acontece quando D é igual a π Então olha aqui o gráfico. O comportamento da força é esse aqui. Esse tipo de função se chama cosseno levantado. É uma função periódica somada com uma componente uma constante que no caso é o 7 que levantou essa curva do cosseno. E ela tem amplitude igual a 7 Então seria uma função cosseno com amplitude 7 e ainda foi somada mais uma constante 7 a ela que elevou. Então nós temos essa curva aqui. Aí nós desejamos calcular o trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é a área embaixo da curva. Então, para calcular essa área embaixo da curva toda essa área que está achurada aqui nós vamos utilizar o que? Vamos utilizar integral, no caso a integral definida. Então vamos fazer a resolução disso aqui para achar essa área. Então nós vamos fazer a integral de 7 mais cosseno x mais π dx isso aí dá igual a menos 7x menos 7 seno de x mais 7x. Ora, por que eu coloquei x no lugar de d aqui? Só porque vocês estão muito mais acostumados a trabalhar com x, né? Mas é a mesma coisa. Eu só troquei o d pelo x. Mas a equação original é essa aqui. Nós temos que resolver essa integral. Bom, resolvendo essa integral para achar o trabalho, então é a integral de 0 a 2π da nossa função aqui, né? A variável na qual nós vamos integrar é o d. Então resolvendo essa integral aqui nós vamos achar 43,98 joules. Eu não vou resolvê-la passo a passo, mas você, no caso de uma prova, um exercício, você tem que desenvolver tudo isso aí, tá? Então aqui termina o nosso problema. Então aqui termina o nosso problema.